Olha, uma vitória por 7 a 2, no último jogo do torneio. Diz-me lá, qual é a verdadeira equipa da recosta? É esta ou aquela que a gente viu durante o resto do campeonato? A verdadeira equipa da recosta é esta que se apresentou neste jogo. Uma equipa que joga futsal, tem jogadores que jogam na divisão distrital, que na equipa dos indefetíveis, mostra algum valor no futsal. Hoje demonstramos a nossa veia goleadora com o resultado de 7 a 2. Acho que foi um bom jogo. Olha, esse hat-trick é fruto do coletivo ou é fruto da tua técnica individual? É fruto do coletivo, mas também, claro que é importante a técnica individual, mas o mais importante foi o trabalho coletivo e acho que hoje demonstramos que temos uma boa equipa. E que precisávamos passar. Mas o vosso grupo era um grupo muito complicado? Não, o que nos faltou foi mesmo o primeiro jogo. O primeiro jogo é aquele que dá o balanço para o resto do torneio. Infelizmente perdemos o jogo, sabíamos que tínhamos equipa para ganhar o show de bola, a capa de capa que ganhámos hoje e a equipa dos Cavadas, também tivemos algum azar. Bom ano, estão cá? A equipa da churrasquerda recosta é um hábito deste torneio e certamente vai estar presente. Olha, parabéns e felicidades. Obrigado.